Papai do céu, sempre muito generoso comigo, me proporcionando sempre grandes realizações na minha vida, na minha carreira. E hoje foi um dia muito especial, a celebração dos meus 20 anos de carreira, Heitor Gomes e convidados, recebendo diversos amigos. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa produção, muito obrigado, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Olha só que bênção, duas meninas lindas, minhas duas filhas presentes em mais um show do papai, em mais um show incrível. Meus dois diamantes, Alice e Beatriz. Eu sou grato todos os dias pela saúde da minha família, pela minha saúde, porque é só disso que nós precisamos, é só disso que eu preciso, de saúde e paz. Porque o resto a gente consegue, a gente trabalha, a gente luta, a gente realiza. Obrigado a todos os meus amigos, a todos os meus fãs, a todos os admiradores do meu trabalho. Porque sem vocês também, eu não teria todo esse entusiasmo e todo esse carinho que eu recebo de todos vocês, toda essa energia, essa vibração positiva. Quero deixar um recado para vocês aqui. Acreditem nos seus sonhos. Para mim é uma honra, né, estar fazendo parte desse dia tão especial na carreira do Heitor, 20 anos, né. Não é todo dia que se comemora 20 anos de estrada, 20 anos de história. E dividir o palco com tanta gente que eu admiro, desde moleque, pô, esses caras, Marcão, Graveto, Pinguim, o Heitor também. Esses caras fizeram a trilha sonora da minha vida, essa cultura, não teve nenhum momento da minha vida que eu não ouvi o Charlie Brown junto. Salve, salve, pavilhão 9 na área, parabéns Heitor, 20 anos de carreira, não é para qualquer um. Para a gente é um prazer, um privilégio ter participado do show, uma noite inesquecível. A gente também faz parte dessa história, fomos convidados e sentimos muito honrados aí por esse convite. Valeu Heitor, 20 anos de carreira, Heitor Gomes, tamo junto. Heitorzinho, prazer e bem estar aqui contigo hoje, 20 anos de carreira. Já desde os 20 anos eu participei de muita coisa, desde que a gente era adolescente, uma honra pra mim estar aqui de novo. Vamos quebrar tudo, tamo na passagem de sol e a noite vai ser? Aquele jeito. Satisfação, uma honra imensa, é um grande prazer. Boa, meu irmão, amo você, cara, classe A, muito obrigado pelo convite. Animal tá aqui hoje nessa datação especial, 20 anos de música é pra poucos, né, meu irmão? Então, é por uma satisfação, um grande prazer, uma grande honra. E como você mesmo disse, hoje é festa da música. O tempo passa e um dia a gente aprende, hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar, então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra, falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte, agradeço todo o tempo ter encontrado você. Vem que o bom astral vai dominar o mundo, eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo. Vem que o bom astral vai dominar o mundo, eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo.